Tô pronta pra sair, pensou que eu tô down Amiga me chamou, não tem como dizer não, não, não Pôs o sorriso em flash No piseiro tem histórias, muita félio Pôs o sorriso em flash No piseiro tem histórias, muita félio Cabelo arrumado, um brilho no olhar Ação te seduziu, perfume te ganhou, meu bem Pôs o sorriso em flash No piseiro tem histórias, muita félio Pôs o sorriso em flash No piseiro tem histórias, muita félio É, meu bem, cê achou que eu tava down? Come on, boy Pôs o sorriso em flash Pensou que eu tô down Amiga me chamou, não tem como dizer não, não, não Pôs o sorriso em flash No piseiro tem histórias, muita félio Pôs o sorriso em flash Vem pro piseiro, vem comigo, Flávio Céu Pôs o sorriso em flash No piseiro tem histórias, muita félio Pôs o sorriso em flash Vem pro piseiro, vem comigo Flávio Céu Pôs o sorriso em flash Vem pro piseiro e vem fazer a félio Pôs o sorriso em flash Vem pro piseiro, vem dançar com Flávio Céu Pose, sorriso e forte